Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Essa já é a terceira aula de uma sequência sobre expressões algébricas. E se você perdeu, pode ficar calmo. Está tudo em uma playlist que eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo. Mas então, Michelle, o que é esse valor numérico? Eu já ouvi falar dele. Vou te explicar agora. Quando a gente tem uma expressão algébrica e a gente substitui as variáveis, o que são as variáveis mesmo? São as letras. Então, quando substituímos as variáveis por números, a gente pega as variáveis e troca por números, e efetuamos os cálculos, obtemos o valor numérico. Então, basta pegar a expressão que a gente formou, trocar as letras por números, resolver, e a gente vai encontrar o valor numérico dessa expressão. Simples? Simples mesmo. Vamos lá? O primeiro exemplo, eu tenho 2x mais 5. E aí, ele vai dar a expressão, no caso 2x mais 5, e ele vai dar o valor que ele quer para aquela variável. Nesse caso, ele diz que quer o quê? Para x igual a 15. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma expressão que é o quê? Algébrica, porque tem o quê? Letras e números. Vou pegar essa letra aqui, que é o x, e vou trocar pelo valor que ele me deu. Ele diz que quer 15. Então, no lugar daquela letra, eu vou botar o número que ele está falando. Lembrando que entre um número e uma letra, ou entre duas letras, sempre tem uma multiplicação. Então, entre o 2 e o x, tem uma multiplicação. Muita gente, acredite se quiser, faz o seguinte. Vamos ver aonde eu vou fazer aqui para vocês. Tem ali 2x, e aí diz que o x é 15. Aí, coloca 2 e o 15 na frente. Então, não façam isso. Entre o 2 e o x, tem uma multiplicação. Bom, então vamos lá. O que for número, o que for operação, eu vou descer. Quando aparecer a minha letra, eu troco pelo número. Então, vamos lá. O 2 está aqui, vou descer. O vezes também chegou na letra, eu vou colocar o valor que está aqui. No caso, o 15. Então, está aqui o 15. E vou copiar o restante, que é o mais e o 5. E olha que interessante. Aqui, eu tinha uma expressão algébrica, porque tem letra. Depois que eu troco a letra por número, eu tenho uma expressão numérica. E aí, para resolver a expressão numérica, é o que a gente já está acostumado. Tem a ordem certa para resolver as operações, a gente vai resolvendo com calma e chega no resultado final. Então, aqui, no final das contas, não tem nada de novidade. Você só vai precisar de matemática básica. Das operações e expressão numérica. Não é simples? Então, está aqui. Eu tenho multiplicação e eu tenho adição. O que eu resolvo primeiro? Entre multiplicação e adição, o primeiro que a gente resolve é a multiplicação. Então, eu vou começar resolvendo aqui. O 2 vezes 15. 2 vezes 15 é 30. Então, vai ficar 30. E eu vou copiar o restante. 30 mais 5. Quanto que é 30 mais 5? Que é a única operação que tem agora. É igual a 35. Então, esse aqui é o valor numérico, tá? É o valor numérico do número dessa minha expressão quando x é 15. Se eu tivesse colocado outro valor para x, eu encontraria um outro valor numérico. Tá bom? Então, primeiro exemplo está resolvido. Vamos agora para o segundo. Agora, eu tenho x ao quadrado menos 5x menos 1. Aquela é a minha expressão algébrica. Se tem letra, ainda é a expressão algébrica. Então, agora o meu x vai valer menos 3. Então, eu vou trocar o x por menos 3 para ter uma expressão numérica, resolver de acordo com a ordem das operações e chegar no valor final, tá? Então, vamos lá. Uma dica importantíssima para vocês. Sempre que o valor dado for um número negativo, você vai vir aqui e vai colocar um parêntese. Já vem aqui de cara e coloca parêntese. Porque é na hora de substituir ali para não ter perigo, tá? Então, agora o meu x é o parêntese com menos 3. Então, quando eu tiver aqui, nesse x, eu vou trocar pelo parêntese e nesse x aqui também. Aqui, entre o 5 e aquele x, tem a multiplicação, lembra? Então, já coloca ali também. Vamos substituir? Aqui eu tenho x ao quadrado. Então, olha o que acontece se a gente não coloca parêntese. Você vai colocar isso aqui, ó, menos 3 ao quadrado. Vixana, mas aquilo ali é a mesma coisa, se a gente tiver parêntese ou não? E não é. Se não tem parêntese, esse menos não vai elevar ao quadrado. Então, eu preciso do parêntese. Então, por isso que eu já falei para vocês, ó. Tem número negativo, já coloco parêntese ali, certo? Agora, tem um sinal de menos, vou descer ele aqui. Eu tenho 5, desço ele, tenho o pontinho ali, ó, da multiplicação. E agora, chegou no x de novo, vamos trocar pelo parêntese, menos 3. Aqui, de novo, se você não coloca o parêntese, esses dois sinais ficam juntos e não pode acontecer isso. Agora, eu tenho menos, de novo, e eu tenho 1. Pronto, tá aqui. Agora, a gente vai resolver. Michelle, eu não sei nem por onde começar. Se tem potência, a gente vai começar resolvendo a potência. Então, vou começar por aqui, ó. Menos 3 ao quadrado, como tem o parêntese, menos o ao quadrado fica mais. 3 ao quadrado vai ficar o quê? 9. Aqui, ou a gente já resolve essa multiplicação, ou a gente vai copiar e resolver depois, tá? Vou copiar, pra gente fazer com muita calma. Se a gente ficar, eu não consigo copiar. Menos 3, menos 1. A gente vai fazer com calma, pra não ter perigo de errar. Agora, eu tenho essa multiplicação, subtração, subtração, mas a gente resolve a multiplicação primeiro. Então, eu vou resolver essa multiplicação aqui. Lembrando que não é 5 vezes menos 3. Esse aqui, ó. Esse menosinho pertence àquele 5. Então, eu preciso fazer o menos 5 vezes o menos 3. Eu vou trazer pra cá a resposta, tá? Porque ali não vai caber. Então, eu tenho 9. Vai continuar o 9 aqui. Menos 5 vezes menos 3, ó. Menos vezes menos é mais. 5 vezes 3 é 15. E agora, eu tenho o menos 1. Então, quando a gente vai fazendo aos poucos, não tem perigo de errar. Ai, Michelle, eu já quero fazer aquela potência, essa multiplicação de uma vez. Aqui, eu já quero fazer tudo de uma vez. Pode? Se você não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema, pode fazer sim. Agora, se você fica inseguro ou tem alguma dúvida, eu sugiro que faça passo a passo, gente. É melhor fazer com calma, mas ter a garantia que vai acertar, tá bom? Então, aqui, ó. Eu tenho 9 mais 15, menos 1. Então, a gente vai resolver aqui, ó. 9 mais 15 é igual a 24. Agora, eu tenho 24 menos 1. Então, sobrou só aquela multiplicação. 24 menos 1 é 23. Então, tá aqui o resultado, o valor numérico, né, daquela expressão aqui, para quando o x for menos 3. Lembrando que, se for um outro valor, a gente encontra outro valor numérico. Deixa eu fazer aqui uma divisão. A gente continua. Bom, então, tá aqui o segundo exemplo. No terceiro, eu já tenho duas variáveis. Eu tenho o a e tenho o b. Olha o que acontece. O meu a é menos 1 e o meu b é igual a 2. É negativo, eu já falei para vocês. Se for negativo, já coloca parênteses. Agora, a gente tem duas variáveis. Então, o meu a é menos 1. Então, quando aparecer o a, ó, esse a e esse a, a gente troca por menos 1. Agora, se aparecer, deixa eu pegar aqui outra coisa de marcar. Tá difícil, gente. Acho que. Se aparecer o b, a gente vai trocar por 2. Então, quando chegar aqui nesse b, eu vou trocar por 2. Nesse b aqui, também eu vou trocar por 2. Tá bom? Então, vamos resolver. Eu tenho esse parêntese. Vou colocar ele aqui. Agora, eu tenho 2a. A gente sabe que 2a é 2 vezes a. Então, vai ficar 2 vezes o a. Tá aqui, ó. É o parêntese com menos 1. Então, a gente vai colocar aqui parêntese com menos 1. Então, Michela, mas eu posso colocar um parêntese e outro parêntese aqui? Bom, não tem problema. Não vai alterar o resultado final. Mas, se você fica mais confortável, você pode, ao invés de colocar esse parêntese, você pode colocar aqui um cochete. Tá? Não tem problema nenhum, não. Tá? Mas, vamos deixar ele aqui. Agora, eu tenho o sinal de menos. Tenho o valor de b. O b, eu sei que é 2. Então, no lugar daquele bzinho, ó, vem um 2. Agora, eu vou fechar esse parêntese. Já vou abrir o outro parêntese. E eu cheguei de novo na letra A. Que é, de novo, aqui, ó, o menos 1. Agora, eu tenho mais. E agora, eu tenho o b, que é 2. Então, fechei o parêntese aqui. Bom, do jeito que tá aqui, como que a gente faz? A gente vai resolver o que está dentro, tá? Eu começo resolvendo pela parte de dentro desses dois parênteses. Ai, Michela, ficou muito confuso, ficou muito complicado, muito bagunçado. Posso organizar? Pode. Então, no lugar desse aqui, a gente troca pelo cochete. Fica 2 vezes, ó, o menos 1, menos 2. Vou colocar aqui um cochete. Outro cochete. Menos 1, mais 2. Michela, mas não vai ficar diferente aqui? Porque ela era parêntese, que é cochete? Gente, não, tá? A gente só coloca parêntese, cochete e chave, pra indicar por onde a gente deve resolver primeiro, tá? Pra gente ter uma ordem a ser seguida. Então, aqui, vamos lá. Dentro desse primeiro cochete, que eu troquei pelo parêntese, eu tenho essa multiplicação e que tem uma subtração. Então, eu vou começar resolvendo essa multiplicação aqui. Então, ó, vou resolver essa multiplicação. Quando eu resolver essa multiplicação, esse parêntese já vai sumir. Aqui, eu já posso até tirar o parêntese também daqui a pouquinho. Ó, vou ver como vai ficar. Aqui, agora, vai ficar o cochetinho. Dois vezes menos um, vai ser menos dois. E aqui, ó, menos dois de novo. Tá aqui o cochete. Vou abrir o outro aqui. E agora, eu tenho menos um. Como não tem nada antes, é só tirar ele. E vai ficar aqui o mais dois. Fechou o cochete. Tá vendo? Se eu tivesse deixado os parênteses, ia ficar os parênteses agora, não ia mudar nada. Agora, eu resolvo o que está aqui dentro. E aqui tem uma multiplicação. Eu vou multiplicar pelo que está aqui dentro. Aqui, eu tenho menos dois vezes menos dois. Menos dois, menos dois. É como a seguinte. Você deve dois e deve dois. Então, no total, você está devendo quatro. Ou seja, se os sinais são iguais, a gente conserva o sinal e soma. Dois mais dois é quatro. Vezes de cá. Eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui, ó, um é negativo e o outro é positivo. Então, você deve um e tem dois. Então, você ainda vai sobrar com um. Ou, se você quiser, tá? Lembrando da regrinha, sinais diferentes. A gente conserva o sinal do maior e subtrave. Aqui, a gente soma. Dois mais dois é quatro, porque os sinais são iguais. Negativo, negativo. De cá, a gente subtrai. E, ó, dois menos um, porque os dois sinais são diferentes. Michela, por que você colocou aqui esses cochetes ainda? Poderia ter deixado sem? Quando a gente está fazendo aqui com números negativos, o ideal é deixar até o finalzinho. Para não acontecer isso, ó. Tem um sinal de mais aqui, um sinal de multiplicação. Aqui poderia ser menos e viraria uma confusão. Então, eu aconselho deixar. Tá, Michela. Eu cheguei aqui. Eu teria que resolver esse cochete e resolver esse cochete? Não, não tem mais nada para resolver aqui e nem aqui. Eu só tenho a multiplicação de dois cochetes. Ou, se a gente não tivesse trocado no começo, seria a multiplicação entre dois parênteses. Então, é só multiplicar os dois. Então, menos vezes mais é menos. Quatro vezes um é quatro. Tá? Então, está aqui o valor numérico daquela expressão para quando o x for menos um e o y... Quando o x não vem, Michela. Quando o a menos um e o b, dois. Então, se você está achando bem confuso, muito complicado, tem uma coisa para te falar. O seu problema não é em valor numérico, tá? O seu problema não é expressão algébrica. Porque a gente só pega a variável e troca por número. Depois, se torna uma expressão numérica. Às vezes, você está pensando que o seu problema é um e você precisa voltar, sabe onde? Na matemática básica. Aqui no canal tem muita playlist com muito conteúdo de matemática básica. Mas eu também tenho um outro canal que tem exercícios também de matemática básica. Vou deixar para vocês na descrição aqui do vídeo o link para você ir direto lá para o outro canal. Se inscreve por lá também. Se inscreve aqui também no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se essa aula está te ajudando, peço para você já compartilha com quem também tem dificuldade. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E agora a gente vai fazer o último exemplo que a gente tem fração. Vamos lá? A última expressão que a gente vai resolver é essa. 5x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5 sobre x menos 1 para x igual a menos 1. Apareceu um número negativo. A gente vai colocar parênteses, tá? E agora, aonde tiver o x, eu vou trocar por menos 1. Vou trocar por menos 1 aqui nesse x, aqui nesse x e nesse x aqui de baixo. E aí, tem um detalhe importante que você não pode esquecer. O denominador da expressão não pode ser 0. Então, quando a gente tem uma expressão algébrica fracionária, tá? E eu expliquei para vocês que é uma expressão algébrica fracionária na nossa primeira aula, que inclusive o vídeo está na playlist, na descrição do vídeo aqui para você conferir depois. Bom, eu tenho variável no denominador. Só que o denominador de uma fração, que é uma divisão, não pode ser 0. Então, aqui eu tenho tipo x menos 1, tá? Se esse x fosse 1, ele tivesse pedindo o valor numérico para x igual a 1, eu ia ter 1 menos 1 e aqui embaixo ficaria 0. E aí, ó, ele não pode ser 0. E aí, o que você iria fazer? Se aqui te desse valor 1, você ia falar, olha, para 1 não tem o valor numérico, porque eu vou ter um denominador 0, tá? Mas, no caso, a gente tem o menos 1. Menos 1 aqui com menos 1 não vai dar 0. A gente pode resolver normalmente. Então, só fiquem atentos sempre que aparecer uma expressão fracionária para o denominador não ser 0. Certinho? Mas, e que não aconteceu? Vamos resolver. Eu tenho 5x³. E aí, a gente já sabe... Deixa eu pegar aqui, eu vou precisar. O 5 e o x³, ele está multiplicando. O 2 com x² também está multiplicando. Então, vamos fazer as trocas aqui agora. O 5, eu vou descer, vezes o x, apareceu o x, troca pelo parêntese. Então, a importância de não esquecer de colocar o parêntese aqui, é só, apareceu o x, a gente já troca pelo parêntese, tá? Não tem perigo de errar. Agora, eu tenho esse menos, tá aqui. Eu tenho esse 2, a multiplicação, apareceu o x de novo. Vou colocar o parêntese, tá aqui, ao quadrado, mais o 5. Tenho agora, ó, o tracinho aqui da divisão. E aqui embaixo tem de novo, ó, x menos 1. Então, eu vou trocar aqui, ó. Menos 1, menos 1, certo? Pronto. Agora, a gente vai começar a resolver. Michela, eu não tenho ideia por onde resolve. Se tem potência, a gente começa por ela. Lembra da ordem que a gente resolve as operações? Primeiro, a gente resolve todas as potências e raízes. Depois, multiplicação e divisão na ordem que aparecer. Depois que a gente resolve a adição e subtração, tá? Essa é a ordem para resolver qualquer expressão numérica. Porque agora, eu tenho uma expressão numérica. Agora, eu tenho as operações básicas. É só resolver elas e pronto. Bom, tenho essa potência. Então, eu vou resolver essa potência e essa potência aqui. Para não se perder, a gente vai marcando as operações. E eu também vou aproveitar, ó. Tá vendo esse parêntese aqui embaixo? Não tem nada antes. Então, eu já posso tirar ele e eu vou aproveitar e tirar. Mas vamos lá resolver aqui sim, então. Eu tenho 5, tá aqui. Vezes... Quanto é menos 1 ao cubo? Esse resultado, embora a gente esteja resolvendo a potência, a gente vai continuar deixando entre parênteses. Para que, Michela, eu preciso parênteses? Já estou resolvendo, eu posso tirar. A gente vai eliminando quando a gente está fazendo com números naturais. Quando a gente tem números inteiros, que são esses números positivos e negativos, muitas vezes o resultado vai ser negativo. Então, eu preciso colocar o parêntese lá, tá? Então, coloca o parêntese. Se você ver que não precisa, depois é só tirar ele, gente. É melhor passar parêntese nesse caso do que faltar. Então, aqui está entre parêntese. Vou deixar aqui o parêntese. Vou colocar a resposta lá dentro. Menos 1 ao cubo? O menos, se você multiplicar ele aqui 3 vezes, menos vezes menos mais, vezes menos, vai continuar menos. 1 ao cubo? 1 vezes 1 vezes 1, continua 1. Aqui eu tenho menos 2 e aqui outra potência. Vou colocar, está multiplicando, vou colocar o parêntese de novo. Menos 1 ao quadrado vai ser o quê? O menos vezes menos é mais e o 1 vezes 1 é 1. Agora tem o mais 5. Está aqui. Embaixo, do mesmo jeito, deixa eu fazer aqui. O menos 1 que eu falei para vocês. Coloquei o parêntese, mas eu vi que nem precisava. Então, agora eu vou tirar. Menos 1. Menos 1, viu? Não me atrapalhou em nada. Pronto. Em cima, agora, eu tenho duas multiplicações. Posso resolver as duas ao mesmo tempo, porque uma está lá e a outra está de cá. Então, eu vou multiplicar o 5 pelo menos 1 e vou multiplicar aqui, ó, o menos 2 pelo mais 1. O que vai ficar, então? 5 vezes menos 1, ó, como não tem sinal, é mais. Mais vezes menos é menos. 5 vezes 1 é 5. Então, agora que eu já estou multiplicando os sinais, eu posso sim tirar o parêntese. De cá, ó, se você pegar esse menos e multiplicar o sinal, você não precisa colocar parêntese. Então, a gente vai multiplicar tudo já. O menos 2 com o mais 1. Então, menos vezes mais é menos. 2 vezes 1 é 2. Agora, tem o quê? O mais 5. Resolvi ali em cima. Isso tudo, aqui, ó. Gente, acho que eu vou colocar essa resposta aqui na frente, ó, vai ficar melhor, viu? Senão vai ficar mais confuso ali. Deixa eu trazer pra cá o resultado, ó. Então, vai ficar menos 5, menos 2, mais 5, tudo dividido, ó, por aqui, ó. É como se eu estivesse colocando aqui, ó. Menos 1, menos 1, tá? Só trouxe pra cá pra ficar melhor pra gente ver. Menos 1, menos 1, tá? Vou até apagar ali pra não ficar confuso, tá? É só, tô levando pra lá. Pra gente não, tá? Vai ficar um pouquinho mais chave, mas só pra gente ficar melhor pra visualizar, tá? Pronto. Então, agora, eu tenho que juntar o que tá aqui em cima, tá? É só juntar. Aqui em cima, ó, eu tenho menos 5, mais 5. Se eu tô devendo 5 e tenho 5, eu não vou ficar com nada. Então, os dois números são opostos. Eu posso simplesmente, ó, cancelar esse e cancelar aquele ali. Então, em cima, o que que vai sobrar? Só o menos 2. Embaixo, o que que vai sobrar? Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, sinais iguais, a gente conserva e soma. 1 mais 1, 2. Agora, ó, menos dividido por menos, porque aqui, fração é uma divisão, vai ficar mais. 2 dividido por 2, vai ficar 1. Então, o nosso resultado, ó, o nosso valor numérico daquela expressão, quando o x for menos 1, tá aqui, o resultado vai ser mais 1. Então, a gente vai fazendo aos poucos, vai fazendo passo a passo, vai colocando parêntese quando for negativo, pra não ter perigo de errar, tá? Mas valor numérico, como eu falei pra vocês, é isso. Você vai pegar uma expressão que é algébrica, que tem letras, troca essas letras por números, vai se transformar em uma expressão numérica, onde só tem números e operações, e aí você resolve pela ordem que a gente já tá acostumado a estudar desde muito tempo, né? Resolveu a expressão numérica, a gente vai encontrar um valor no final. Esse valorzinho aqui, no final, é o que a gente chama de valor numérico, tá? Então, esse é o valor numérico dessa expressão algébrica aqui, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Não deixa de se inscrever, de deixar seu like, de deixar seu comentário, de se inscrever no outro canal, de conferir a playlist. E eu tô te esperando aqui na próxima aula. Um super beijo e tchau! Tchau!